A gente segue no mercado aqui porque agora a gente vai dar um giro pelo Brasil. O Barcelona, por exemplo, deve contratar um dos destaques do Grêmio na Libertadores. A gente vai dar uma olhada nessa e outras notícias. O clássico entre Barcelona e Real Madrid não acabou no passeio de Messi no sábado. Os dois gigantes espanhóis brigam agora por Arthur, destaque do Grêmio na Libertadores. O volante é capa do jornal Esporte de Barcelona. Segundo a publicação, o clube catalão está se protegendo de uma possível proposta do time de Cristiano Ronaldo. Dificilmente Arthur jogará pelo Grêmio em 2018. No Brasil, a disputa é por Ricardo Goulart. O Cruzeiro desistiu do negócio e o meia que está na China é disputado por Flamengo e Palmeiras. Aliás, o Palmeiras tem sido o grande comprador do mercado nos últimos anos. Eu posso dizer que o nosso grupo hoje está com 90%. Vai se apresentar com 90% do grupo que termina esse ano. O ex-atleticano Everton já está confirmado. O zagueiro Emerson Santos, o lateral Diogo Barbosa e o meia Lucas também são reforços certos. Já no São Paulo, a aposta é um novo goleiro. Jean vai ter a missão de ser o novo Rogério Sene. Já que Sidão e Denis não deram certo. O que ele vai ganhar é o São Paulo. Acho que independente de quem esteja em campo ali, acho que os dois vão procurar ajudar. Eu cheguei aqui para somar, para ajudar a equipe no que precisar. O tricolor pode perder o atacante Lucas Prato. O argentino é especulado lá na sua terra e no México.